O cara de São Paulo, mano Imaginei o Megane e eu conquistei Idade alta em outro patamar cheguei E a mil e cem lancei uma de cada cor A luta foi grande mas a vitória chegou Invadindo os bailes de Olex presidente E o cordão de ouro que é referência da gente Vou chutar o balde pra cima do Zé Mané A traca de Ferrari com o kit do Santander Pegane, Gran, Copete, São Paulo, Caramelo Pra chegar no ouro caminhei pelo deserto Mas provei que uma mente rica faz milhão Euro, dólar, nota e cem, tem de montão A conta bancária só aumenta os milhão Expressão de inveja quando vê nóis no bailão Vou ligar os mano lá da leste, lá da sul Deixar nos camarotes só de uís, Red Bull A conta bancária só aumenta os milhão Expressão de inveja quando vê nóis no bailão Vou ligar os mano lá da leste, lá da sul Deixar nos camarotes só de uís, Red Bull Imaginei o Megane e eu conquistei Idade alta em outro patamar cheguei E a mil e cem lancei uma de cada cor A luta foi grande mas a vitória chegou Invadindo os bailes de Rolex, presidente E o cordão de ouro que é referência da gente Vou chutar o balde pra cima do Zé Mané A traca de Ferrari com kit do Santander Pegane, Gran, Copete, São Paulo, Caramelo Pra chegar no ouro caminhei pelo deserto Mas provei que uma mente rica faz bilhão Euro, dólar, nota de cem, tem de montão A conta bancária só aumenta os milhão Expressão de inveja quando vê nóis no bailão Vou ligar os mano lá da leste, lá da sul Deixar nos camarotes só de uís, Red Bull A conta bancária só aumenta os milhão Expressão de inveja quando vê nóis no bailão Vou ligar os mano lá da leste, lá da sul Deixar nos camarotes só de uís, Red Bull